Quero que a luz do sol Elimine minha tristeza Quero cantar a flor Meu sonho de amor Por sua beleza Quero curtir o mar Que traz minha inspiração Sonho, canto e encanto Forma meu pranto Com emoção Quero ver as belezas Que a natureza Me ofereceu Quero ter o seu corpo Sentir seu rosto Judinho ao meu Quero você moreno E eu me condeno Com o teu encanto Quero sentir a brisa Que tira a ira Do meu triste pranto Quero na madrugada A passarada Toda a cantar Quero de ti um beijo Que meu desejo Que meu desejo É sempre te amar Quero de ti um beijo Que meu desejo É sempre te amar Quero que a luz do sol Quero que a luz do sol Quero cantar a flor Meu sonho de amor Por sua beleza Quero curtir o mar Que traz minha inspiração Sonho, canto e encanto Forma meu pranto Forma meu pranto Com emoção Quero ver as belezas Que a natureza Quero ter me oferecer Quero ter o seu corpo Sentir seu rosto Judinho ao meu Quero você moreno E eu me condeno Com o teu encanto Quero sentir a brisa Que tira a ira Do meu triste pranto Quero na madrugada A passarada Toda a cantar Quero de ti um beijo Que meu desejo É sempre te amar Quero de ti um beijo Que meu desejo É sempre te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém.